A música que eu fiz pra Beatriz, Fernanda e Toniolli, pastorela de música. Estou perdido entre o silêncio e o som, ela merece a minha devoção. Estou perdido entre o silêncio e o som, ela merece. 14 de agosto me abraça, é nosso start, a gente vai casar na correria, dá um pause. Ela me lembra a biblioteca da Unesco, ela me lembra carnaval e adrenalina. No baile funk alto, toda solta ela desce, no horário comercial ela me ensina. Um jeito de nobreza, mas ela tem dois empregos. O sangue é vermelho e a boca é toda minha, o corpo é perfeito, eu que sempre dou um jeito. De nunca ir da noite e arrancar sua calcinha, eu, você, o ar. E todos nossos sonhos para se concretizar, do berço ao enterro eu prometo te amar. Sete palmos no assalto na fila do hospital, no sono aprovador, litoral interior. Estou perdido entre o silêncio e o som, ela merece. A minha devoção, estou perdido entre o silêncio e o som, ela merece. Estou perdido entre o silêncio e o som, ela merece. A minha devoção, estou perdido entre o silêncio e o som.